Olá, gente! Bom dia! Boa tarde ou boa noite! E vocês sejam todos muito bem-vindos aqui no meu espaço. Eu sou a flor do canal Divina Eterna Flor, tá? E o meu canal é voltado, claro, primeiramente para as flores, né? Que as flores é, assim, uma paixão na minha vida, é como se fosse um... É um raio de luz na minha vida, tá? E eu mostro também suculentas e coisas do campo, tá? E vocês sejam todos muito bem-vindos aqui comigo, tá bom? Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se sentirem bem, faça a sua inscrição aqui, vem me acompanhar aqui nas minhas emoções, que são tantas, tá bom? Então, vamos lá! Gente, quem já teve a oportunidade de parar e observar a natureza? O arco-íris. Eu já fiz isso várias vezes, desde menina. E eu morava na fazenda, então tinha, assim, umas tradições, né? Uns mitos, né? Alguma coisa relacionada com o arco-íris. E a gente ficava encantada com aquilo, olhando aquilo. Tá? E tem uma amiga que lançou uma brincadeira, que por sinal, muito bem elaborada, muito bem feita, da emoção de fazer essa brincadeira da minha amiga. E ela, gentilmente, me convidou, que é a Lani Neres. Lani, muitíssimo obrigada por ter me convidado pra essa brincadeira. Eu achei, assim, você de uma inteligência ímpar. Muitíssimo obrigada mesmo, tá? E eu peço pros amigos que estão chegando aqui, pros amigos que me acompanham, façam uma visita no canal da Lani Neres, tá? Que foi a criadora desse projeto. É uma pessoa muito bacana, que tem plantas maravilhosas, tem arranjos. Ela é, assim, muito criativa com as coisas dela, tá bom? Então, gente, o nome do desafio, as cores do arco-íris e as plantas do meu quintal, certo? Então, o arco-íris é um arco luminoso, né? Que dá aquela emoção na gente. E ele é composto, assim, de sete cores. É um aspecto solar que se forma a partir de fenômenos físicos e meteorológicos. Sendo causada, assim, pela dispersão da luz solar em gotículas de chuva suspensa na atmosfera. Por que que eu falei essa definição? Porque é muito interessante, né? Esses fenômenos da natureza. Tá bom? Então, vamos às cores do arco-íris representado aqui no meu quintal. Lana, eu não sei, assim, se vai dar as cores certinho, mas eu tentei aproximar o máximo. Então, vamos lá. Então, são sete cores. A primeira cor que eu vou mostrar é o violeta. Vamos lá? Aí, pessoal, o que mais aproximou do violeta é essa flor aqui da vanda. Aqui, ó. Na frente não é bem, não, mas o verso da folha, eu acho que ficou legal, ficou bacana. Então, o violeta está representada nessa flor da vanda. Vamos ao anil. O anil, eu escolhi esse vaso, que é um vaso que é um terrário. Então, o que mais aproximou aqui é esse vaso. Vamos para a terceira cor, que é o azul. O azul, gente, não é um vaso, não é uma planta. É uma arara que está aqui colorindo com as suas cores, com a sua beleza, o meu humilde jardinzinho. Então, esse aqui é o anil, certo? O azul, aliás. Sempre errando. Vamos ao amarelo. O amarelo, pessoal, eu escolhi essa outra vanda. Aqui, o verso da flor da vanda. Olha aqui que lindo. Então, esse aqui está representado o tom amarelo. Olha. Escolhi esse. Pessoal, e agora é o verde. O verde tem tantos verdes, mas assim, o que mais me chamou a atenção para o tom do verde, né? Que eu acho que é bacana, está bonita a folhagem, é esse chifre de veado. Olha aqui, que lindo que está isso aqui. Então, está um verde. Olha, belíssimo. Olha. Então, eu escolhi essa folhagem. Olha. Olha que lindo, gente. Que colorido. O sol fez um... Me ajudou aqui. Olha que lindo. Então, esse aqui é o meu verde. Ok? Vamos ao laranja. Gente, esse aqui é o laranja. Desculpa o meu barulho, tá? Novamente, cachorro, galo. Eu acho bom demais essa barulheira, mas está bom, né? Então, aqui está a minha penúltima cor, que é o laranja. Olha como ele está belo. Está representado no amarilis. Olha aqui. Gente, chega a brilhar. Olha, talvez vai parecer vermelho, mas ele é um laranja. Olha que lindo isso, gente. Vou pegar aqui meio de lado, que às vezes fica melhor. Ele está abrindo mais uma flor. Tem muito sol. Olha o brilho dessa flor. Então, essa aqui é a penúltima cor, que é o laranja. Ok? Vamos à última cor. Aí, pessoal. E o vermelho está representado nessa flor de rosa do deserto. Olha aqui, que lindo que está esse vermelho. Olha isso. Gente, essa flor aqui, ela tem até cheio. Olha que linda que ela está. Então, aqui, eu encerro as sete cores do nosso belíssimo arco-íris. Tá bom? Olha aqui. E agora, vamos aos convites. Deixa eu mostrar aqui. Olha. Muito bonita. Vou focar de longe um pouquinho. Tá batendo sol aqui. Olha. Então, agora, vamos aos convites, né? Eu vou convidar duas amigas queridas para estar fazendo essa brincadeira. E vocês se sintam à vontade. Mas, eu achei, assim, uma brincadeira ótima. De muito bom gosto. Eu até demorei um pouco para cumprir a brincadeira, Olane, devido à correria minha, que é demais, né? A gente sai, assim, cedo para o trabalho e retorna só à noite. Melhor dizendo, saía, né? Porque agora eu quero descansar. Eu trabalhei 30 anos e agora eu mereço curtir as minhas plantas. Eu até falei uma vez aí, em um vídeo, que um dia eu ia viver para as minhas plantas, para as minhas flores. Chegou o grande dia, né? Chega de correria. Chega de estresse, né, gente? Tá bom, pessoal? Então, vamos aos convites. Bom, gente. Eu vou convidar a minha amiga, Bárbara Bela, do canal Amor Verde. Eu brinco com ela, sim, pessoal. Bárbara é o nome dela. E ela é uma pessoa tão bela que eu apelidei Bárbara Bela. Então, ela é uma companheira que eu gosto muito mesmo. Então, Bárbara Amor Verde. O convite é para você. E minha outra convidada, também é uma amiga queridíssima. É uma princesa. É uma luz na minha vida, na vida de muitas pessoas. Que é a Cris, do canal Coisas da Cris. Amadinha, também é para você esse convite. Tá bom? Gente, e eu, mais uma vez, eu peço para vocês que estejam visitando a Lani Neres, do canal Lani Neres e Plantas e a Diceta. Gente, belíssimos vasos. A Bárbara é um amor de pessoa. É uma lindeza de pessoa. Já está aí um tempo mais longo, né? Trabalhando na luta aí, com os vídeos, com tudo. É uma pessoa bacana mesmo. E a Cris é uma princesa também. Então, estejam visitando essas meninas para vocês estarem conferindo o trabalho delas. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tá bom, gente? Então, eu encerro esse vídeo de hoje. Essa minha emoção de hoje. Com essa flor belíssima, tá? Cheirosa. E um cheiro gostoso para todos vocês. Tá bom? Fiquem com essa imagem aqui. E meu, muitíssimo obrigada. Agradecida a Deus e encantada pela natureza. E mais uma vez, não esqueça do meu joinha. Tá bom? Faça comentários. O que vocês acharam aqui das cores das minhas plantas que simbolizam o arco-íris. Dessa brincadeira maravilhosa. Tchau, pessoal. Até a nossa próxima emoção.